Hey baby! Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza! No vídeo de hoje a gente vai testar maquiagem, tá? Eu fui convidada mais uma vez a participar do IBCA pela Embeleze E é um encontro, gente, que reúne muita influenciadora digital Foi super bacana, eu mostrei tudo no meu Instagram, Paula Letícia Oficial Então, amiga, se você não segue o meu Instagram, corre lá e participa Porque por lá você fica sabendo, assim, do off E eu dou muita dica também E aí eu ganhei uma bolsinha com maquiagem da Sexus Acho que é assim que fala Enfim, bota aí, Gugu E resolvi testar aqui com você, amiga, tá? Na intimidade do meu quarto aqui, ó, que tá ficando maravilhoso Vamos lá, vamos ver o que eu ganhei aqui O que eu ganhei aqui? Uma máscara de alongamento, ó Batom e bala Batom líquido, gente E uma sombra Vou começar pela sombra, porque, gente, eu amo sombra É uma coisa que eu sou apaixonada É sombra e batom e iluminador São essas três coisas Botei aqui, ó, com o dedo em meio Vou botar o dedo E vou aplicar aqui, ó Gente Ué, ela não é rosa Ela parece rosa, mas não é rosa não, gente Rosa Mas quando vem pro... Pro olho, ela é prata Olha Tá vendo? Bonita Mas ela é bem iluminada, bem bonita Da máscara Olha como é que fica, gente Fica com muito resíduo pra fora Muito resíduo aqui, ó No quentinho do aplicador E aí... Ou eu dei azar Entendeu? Isso aconteceu com a minha Ou não sei Vai me cagar a inteira Vamos testar os batons, ó Batom em bala e batom líquido Eu vou testar primeiro o batom em bala É um nude, tá vendo? Muito bonito, gente Olha como ficou Gostei Gostei Isso aqui eu vou usar no dia a dia com certeza Pra ir numa padaria Pra ir no mercado Pra ter em casa, assim, ó O batom em bala eu já conheço Eu tive prazer de ganhar de uma amiga minha Esse aqui é uma cor meia rocheada Tô louca pra ver como é que é esse batom na boca Essa cor aqui Deixa eu ver É a cor número 16, gente Olha essa cor amiga Que cor maravilhosa, gente Minha cara Olha que lindo Tô me achando Ai, amei Olha que metida ela, gente Que batom lindo Gente, tô apaixonada Apaixonada, essa cor maravilhosa Tem tudo a ver com a minha personalidade Olha isso E com certeza eu vou utilizar muito essa cor Vocês vão ver muito essa cor Gente, linda Amiga, sua louca Você amou a cor desse batom Amou essa resenha Então compartilha com as outras amigas Lá no teu WhatsApp No teu Facebook Se inscreva nesse canal Se você ainda não é inscrita, baby Não esquece de deixar aquele like Comenta aqui embaixo Se gostou da resenha Se não gostou Se eu tô metida com esse batom Se eu não tô Quero saber a tua opinião Super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein Tchau 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 Tchau